Com certeza, a grande dúvida na cabeça de quem está começando Na verdade, a grande dúvida é Se eu estou começando, eu posso começar trabalhando como pentester? Isso é um outro assunto Mas digamos que você já iniciou esse processo E aí a grande pergunta, agora eu chego na grande pergunta É como proceder? Qual o caminho que eu devo tomar para se construir um documento de Penetration Test Report? Vamos aqui falar de forma bem superficial Lógico que bastante detalhes, mas superficial Porque se eu fosse a fundo mesmo, é bem mais detalhes Esses bem mais detalhes eu vou deixar para os próximos vídeos Nunca perca os vídeos aqui no canal do iEdge Online Bom, deixa eu dar uma acertadinha aqui no cenário Ah, acertei, legal Bom, o sucesso de um ataque depende da informação que um hacker tem E que são necessárias Seguir essa informação, buscar essa informação E o que esse hacker geralmente procura? Tecnologias utilizadas Então um pen test Você tem que, no meu ponto de vista Por isso que eu bato muito nessa tecla Você tem que ter uma visão negativa Tipo assim, não é de negativo Do lado negro da força Negativo que destrói tudo Você tem que ser capaz de entender Como é sangrar um sistema operacional Como é sangrar uma aplicação Porque se você vive num mundo escondido Que não existe vulnerabilidade Como o STF vive O TSE Cara, você nunca vai saber de onde veio o tiro Você nunca vai saber Então sim, você tem que entender Todos os problemas da tecnologia E como um hacker Até um hacker Do lado negro da força Entender como que se ataca Tá? E basicamente Assim como o hacker do lado negro da força Você, o pen tester Do lado da luz Vai ter que atuar Lembre-se É uma guerra Que é você Do lado da luz Contra outros Do lado das trevas Bom, não sei se você está Exatamente desse lado Mas Ambos Vão seguir isso aqui Quais são as tecnologias Que o meu alvo utiliza E aí Questão de banners Localização da tecnologia Banners Entre outras coisas Vão ajudar muito Tá? É lógico que eu vou falar disso Mais pra frente Entrar muito a fundo nisso Configurações Geralmente utilizadas Por recursos Por exemplo Você quer ver uma coisa? Será que eu consigo Transferir uma zona De lá pra cá? Só do fato De eu conseguir transferir Uma zona de lá pra cá Transferência de zona Que eu mostro Inclusive no livro Porra Eu sei como foi feita A configuração Dos servidores DNS Então requer Além de muito Conhecimento De ferramentas E vulnerabilidades Também Na parte De implementação E implantação De infraestrutura Por isso Os melhores hackers São programadores E caras Que já trabalharam Na infra Entenderam? Esses são os melhores hackers Então se você Ainda não é um pentester Cara Desculpa Vai lá Aprender um pouco Ali Em programação E vai trabalhar Na área de TI Um pouquinho Trabalha ali Um ano Dois anos Na área de TI Aprende o que é Colocar um servidor Assim Assim Assado Ponha você Também Produção Sinta o drama De tudo isso Você vai ficar Muito bom E aí você Com o passar do tempo Você vai naturalmente Migrando para a área De penteste E ao detectar Uma tecnologia Talvez você Sabe Como ela foi Configurada Porque você Já trabalhou Do outro lado As vulnerabilidades De recursos Inclusive Deu uma puta aula Vários vídeos De vulnerabilidade Estão aí no canal Na verdade Então na playlist Você já assistiu Porque senão Você está em penteste Foi porque você assistiu Já as aulas De vulnerabilidade Vetores de ataque Que eu também falo E a questão Da fragilidade humana Que eu quero criar Um capítulo à parte Inclusive Eu venho Lendo Sobre textos Obtítulos Não nos importa Por isso que eu só Não me importa Da CIA Sobre como se Procedeu Um interrogatório Entre outras coisas Então Das forças armadas Americanas Então Também Já peguei Alguns documentos Então o que acontece É sobre como Entender o ser humano Buscar uma fragilidade Humana E conseguir Persuadir ele Para que ele Seja fragilidade Em tudo isso Caso a tecnologia Esteja muito blindada Tá Então Nós no Pentest Não olhamos a fragilidade Humana Mas eu recomendo A vocês Sim Dar uma olhada Dar uma olhada Não é comum Bom É lógico Eu vou Falar ainda Sobre metodologias Existem Várias metodologias Tá Eu vou destacar Inclusive Nesse material Quatro Das cinco Mais faladas Bom Basicamente Nós vamos Seguir Assim Você fazer Uma Busca de informação Como um todo Fazer um footprint Sobre isso Tudo Fazer uma verificação E validação Desse negócio Vamos lá Para aprender O máximo Possível Por exemplo Sobre o alvo Cara Você deve Analisar O negócio Da empresa O problema Que Muitos Projetos De penteste Eu detesto Isso A empresa Quer dizer Onde ela é falha Tá Por que eu sou Contra isso Porque a empresa Quer dizer Onde está falho Cara Eu não quero Que você me fale Onde está falho Eu quero Que eu Como um hacker Eu descubra A tua falha Porque você Pode ser Tão assim Como eu posso dizer Abstrato Na sua própria tecnologia Como um todo Que nem você Sabe me dizer Exatamente Onde está A vulnerabilidade Eu não quero Ser impactado Pelo que você Me fala Onde está Então Aí sim Eu parto Qual é o teu produto Ah Meu produto é esse Esse é meu site Esse é meu produto Não fala mais nada Pelo amor de Deus Esse é seu site Esse é seu produto Legal O escopo do penteste É o que? Analisar seguranças web Ou ASP Né Não vai falar o ASP Com ele O ASP Na sua cabeça Legal Beleza Vamos partir então Para isso E aí Delimitamos O que é o ASP Que é Aquelas duas aplicações web E aí você Parte então Para uma busca De detalhes Né Não só Tecnológicos Tá Não só Tecnológicos Recentemente Eu localizei um alvo Né Em que o alvo Tecnologicamente falando Era difícil De ser alcançado Mas eu precisava De mais informações De dentro da empresa E eu pensei Na possibilidade De criar uma empresa Falsa no LinkedIn De muitas décadas De atuação E chamar uma pessoa De dentro da empresa Para participar De um processo seletivo Aonde eu ia indagar Algumas tecnologias Que ela utiliza Para tentar ver Em que nível Que de tecnologia Eles usam Naquela empresa Alvo Que era o meu alvo Né E aí o que acontece É natural Que para isso Né Eu pensei Em envolver A pessoa Porque a pessoa Em algum lugar Lá no O LinkedIn Dizia A procura De novas oportunidades O cara colocou Isso lá Veja que É uma falha humana Que pode me trazer Detalhes tecnológicos Nesse momento Por que eu não fiz? Eu não quis A demissão do cara Sério Eu fiquei com dó Fiquei com dó Porque se eu Ia conseguir E aí eu ia expor E aí eu ia ficar Com muita dó do cara Então Põe dó De uma Peço cara Tome cuidado Com o que vocês falam No LinkedIn Comportamentais Do alvo Em geral Né Não só Da parte humana Mas tecnológica Também Toda aquela Maranhada Tecnológica Tem comportamento Cara E você pode estudar Esse comportamento Você quer ver? Olha só Eu executo Uma requisição Contra o alvo Um Milissegundo Aí eu Daqui a pouco Eu executo de novo Uma Depois eu executo uma Eu faço isso Durante 24 horas Sempre a média Nessas 24 horas Foi de um milissegundo Legal Pô legal Aí O que ocorre Eu pego E Disparo Sem testes Opa não foi um não Sem de uma vez Ele me retornou Quase um milissegundo Durante um dia Só que se eu Executo mil Ele já Dobra Quarenta Ele já sobe Quarenta Por cento Cara esse é o comportamento Da tecnologia deles Então tem alguma coisa No código dele Que está amarrado A algo da infraestrutura Interna Que é sensível Pode ser um banco de dados Por exemplo Então quer dizer que Eu consigo compreender O comportamento Do código Tentando Testar Ou ver os valores De saída E aí talvez Eu consigo Uma brecha ali Ok? Então Entender esse comportamento Do alvo É interessante Abrangência do alvo Até onde esse cara Está exposto Você pode pegar aqui Uma cloud O cara é muito exposto Mesmo Uma rede mais fechada É menos exposto Não estou dizendo que ele é melhor Ou pior Faça meu curso de DevOps Que eu vou lançar no futuro E que vai ser de graça também Sério Eu não vou cobrar nada De curso nenhum de vocês Curta sempre Compartilhe Esteja aí no canal Ali como Um cara ativo no canal Comente Ah eu não posso lidar Tipo membros do canal Para te ajudar Tudo bem Comenta aí Dá uma força Para me impulsionar Dá um joia Manda disso aqui Porque isso ajuda Para caramba também Bom A saída Dessa fase Que é a parte de você Fazer uma coleta De informações Em geral É uma lista de nomes De produtos Que eles têm Se os produtos São bons Ou ruins Na questão de desempenho Dá para ter uma noção Também Aqui Por que não Departamentos Da empresa Muitas empresas Elas têm Departamentos Que tem produtos Dentro dos departamentos É Um sistema De controle Departamental Desenvolvido Pelo departamento Não pela empresa Como um todo Cara N empresas São assim Busque os departamentos De RH Financeiro Compras Busca E vê O que os produtos têm Busca De domínios Relevantes Pessoas Que são Chave Nesse processo Como um todo Então você busca Todas as informações Tá Então beleza Conhecendo esses produtos Veja A empresa Só deu o nome dela Eu já consigo Saber Que departamento Ela tem Se o departamento Tem um sistema Se não tem Né Depois nós vamos Descobrir Se esses sistemas São iguais Calma aí Vamos abordar também O segundo objetivo Que é O quão acessível Toda essa tecnologia é Que tipo de IP é Onde tá esse IP Né Ou seja O trabalho no Ruiz Ele é básico Pra nos trazer informações Né Leia notícias Comunicados na imprensa Relatórios É Busque falhas de segurança Vai na Deep Web Vai em fóruns Se for algo público Governamental Né A medida que você trabalha Essas fontes Né Você precisa de coletar Nomes de domínios Cara É Busca transição de domínios Né Tenta descobrir Tudo que você pode Tudo que você pode Se eu sou uma empresa Uma coisa interessante É você contratar Uma outra empresa Pra ser dona do seu domínio E você tem um contrato com ela Pra que fique o nome Dessa outra empresa Nessa Nessa coleta De informações Não sai o nome Da sua empresal Né Sai uma empresa De fachada Vamos colocar assim Aspa dupla Aspa dupla fachada É Ah A Golderi faz isso Porra A Golderi faz isso Você contrata Você contrata pela Golderi Ah Local Web Local Web faz isso Lógico Você vai ter um contrato agora Com a Golderi Um contrato com A Local Web Porque seu domínio Geralmente Você também pode ir no Google Asterisco Google Google.com Asterisco Por exemplo Ele me traria Ali todos os Googles Do mundo Olha que interessante Então se você busca O nome da sua empresa .com Asterisco Na frente Asterisco Atrás Vão vir coisas Do departamento Departamentais Porque geralmente O departamento Ou ele é um domínio Um subdomínio Ou ele é um diretório Se for um diretório Vai vir atrás Do .com.br Se ele é um subdomínio Vai vir à frente Do nome da tua empresa Depende como os caras Fizeram a configuração Pegaram a jogada Então E muitos dados de DNS agora Tem gente que acha Que dados de DNS Não serve pra bosta nenhuma Cara, dados de DNS Revelam muita coisa Tá Sim, é o primeiro passo Seu Ruiz E naturalmente Você vai automatizar isso Tem bibliotecas no Python Para Ruiz Automatizadas Tá Só tome cuidado Que Esses servidores Ruiz Eles vão te pôr um dia Na lista de negação Ou seja Você é um cara Ruim Pra esse cenário Por isso você tem que usar VPN Você vai usar VPN Pra fazer Essas consultas No Ruiz Tá Alguns Ruiz Americano Não permite Que você conecte Pela Deep Web Eles já colocaram Todos os IPs Da Deep Web Já na blacklist deles Mas Num Ruiz Brasileiro Você pode Inclusive Nas bibliotecas Python Você pode definir Qual é o caminho Ou seja .com .com.br .ar Da Argentina Tá Que você queira Que seja feita Essa tradução Lembrando que Às vezes O cara tem Por exemplo Se fosse o IED Online Prof. IED IED Online IED Edu Teriam vários possíveis Nomes Para o IED Que seriam Extensões Tá Então Você também tem que Testar todas as possibilidades E isso Tem um ferramentinha Na web Que monta pra você Mas posso ser sincero Porcaria Você é muito mais capaz Do que qualquer ferramentinha Para a partir de IED Montar todas as possibilidades .com.br Isso é normal Mas prof IED IED Online IED Edu Porque é relacionado A educação Você pode montar Essa listinha Muito melhor Que uma máquina E aí você Naturalmente Faz essas pesquisas Em diferentes CTLDs Leia meu material De Linux Que você vai entender Esses dados Técnicos Gostudinho Galera O mundo aqui Do Penteste Você tem que ser bom De conhecimento E eu Geralmente Eu não vou colocar Tudo aqui não Você vai ter que ler Vários livros meus Inclusive Outros também É tudo gratuito Também Tá Inclusive Libidém O fato de que Os servidores Ruiz Normalmente Eles Como eu posso dizer Eles atendem Essas normas Ali De busca Nesses servidores De domínios E tradução De nomes Ali em geral Tá Você pode usar Asteriscos Para fazer Essas Buscas Tá Bom É Você pode montar Esses nomes Bom Alguma das interfaces Proxy Ruiz Baseadas em web Também permitem Você fazer Pesquisas Com coringas Mas Evita Ficar fazendo Muito com coringas Vai você mesmo Montar tua lista Então que ferramentas Você usa aqui No Information Collection Essa fase inicial Conforme eu falei Motores de busca Do Google Do Ping Do DuckDuckGo Bancos de dados De empresas Que você pode Contratar Em geral Relatórios De dados De empresa Que se for CNPJ Vai buscar Por CNPJ Por exemplo Busca na imprensa Informações NetCraft Você pode utilizar Eu vou ainda Lhes dar uma aula De NetCraft Ruiz Eu vou lhes ensinar Automação Com Python Códigos em Python Para automação De buscas Em geral E serviços Em rede social Conforme eu falei Para vocês Eu cheguei aí No LinkedIn Atrás de profissionais Cria uma conta falsa Cria todo um perfil Falso no LinkedIn E você age Com esse perfil falso Mas cria agora Para usar daqui Um ano Beleza Bom, depois Que você tem Todas as informações Chegou a fazer Fazer um footprint Desses dados Você fazer um Você conseguir Extrair umas informações Por exemplo Aqui eu descobri Que os caras Têm um site web O site web Está lá Está na porta 80 Nesse IP Legal O que eu consigo No footprint Agora eu vou Nesses locais Eu vou extrair Informação Pegou a jogada Então primeiro Eu vou descobrir No information collection Todo o cenário E agora eu pego Um item E vou Entrar fundo Nesse item Vou pegar o site Apache Aí eu posso Naturalmente Extrair Os dados Do Apache Vou lá Tento Printar O banner Dele Se o cara Foi um cara Que tem conhecimento De programação E infraestrutura Por isso a importância Do meu curso DevOps Deve ser que Ops na verdade Vai virar O que acontece Você Vai Ele vai Configurar Da forma genérica Padrão O Apache E o Apache Ele se revela O Engine X É o que mais se revela Acontece que tem como você Alterar esse banner E isso é bacana E ou seja 99% das pessoas Não vão ocultar o banner E aí você faz um footprint Para saber Que Apache É Que versão é Porque em uma coisa futura Você vai vir Num lugar Chamado Mitre Mitre Ataque Mitre CBR Primeiro Mitre CBR Depois você vai no Mitre Ataque Vai lá no Mitre Naturalmente E você vai fazer uma busca Search E você vai colocar lá Opa Está meio fora aqui De centro Deixa eu acertar aqui o centro Vai lá no Mitre E vai colocar lá Apache Você vai fazer a busca Lá no Mitre Você vê a Mitre E aí sabendo a versão Você vai ter que bater com as versões Né Por isso que os banners No footprint São tão importantes Então aqui no footprint Buscar banners Né Banners é o que? É um textinho que a tecnologia retorna Para dizer o que ela é Entendeu? Para extrair o máximo de nomes De host Domínios Coletados Traduz em IPs Endereços de IPs E busca detalhes técnicos Sobre esses IPs Python vai ajudar pra caramba Nessa Nesse cenário A saída dessa fase É uma lista de DNS IPs Provavelmente tecnologias E tecnologias Footprint em geral É Com Esses banners De tecnologia também Tá Nesses IPs Então O Shodan Ah, e o Shodan Vamos pegar o Shodan O Shodan Opa Escrevi o Shodan errado Shodan Vamos entrar lá no Shodan Search Engine Né E ah, vamos colocar lá Né, por exemplo É Vamos pegar aqui Uma aqui Ou Como é que é Hello.com Hello.com Eu sei porque Esses caras aqui São os que mais se expõem Esses caras Muito vacilão Eles tem um E eles tem uma Rede social Que Caraca Tá demorado Eles se expõem pra caramba Tá vendo? Tudo isso aqui Cara São banners Cara São banners Olha só O que que esses caras Utilizam O que que esses caras Utilizam Vamos lá Ó Engine X 1.10 Você acha que Engine X 1.10 Tá bom? Como é que esses caras Tão ruim? Esse cara tá ruim demais Cara Tá ruim demais Você quer saber mais Sobre isso? Ele é Jinx Aqui ó Atacando Engine X Aqui E essa Essa versão Ela é hackeável Tá A 16 já não é Até a 14 aqui é Então Ao conhecer As matérias Sobre hacker Que tem o meu canal E também tem o The Rock News The Rock News O bom The Rock News Que o The Rock News Eu já falei sobre ele Que você Pelo The Rock News Você Ele é sintetizado E você consegue chegar A fonte Que são outros labs Então você tem que Todo dia Sério Dar uma olhada Nas matérias Do The Rock News E se você Você vai acabar Conhecendo onde estão Os outros Os outros As fontes The Rock News É só uma síntese Então como é que eu sei Que esse Engine X Ele é vulnerável? Porque eu conheço Essas notícias Então esse footprint Vai me trazer Essas informações De P's Tecnologias Banners Em geral Tente uma transferência De zona DNS Eu ensino isso No meu livro Extrai registro de domínio Força extração de DNS Conecte-se a servidora De SMTP Busque banners De tecnologias Em geral Vai no Shodan Dá seu jeito É a parte Que você vai buscar Todas essas informações Beleza? Importante Bom E aí As fases 1 e 2 É possível utilizar Tanto comando Ou seja Você Vem aqui Buscar A questão do informe E o footprint Comandos Para obter Dados Transfersão de zonas Python Vai te ajudar muito Porque é muito manual O ser humano Também está nessa Não deixa o ser humano De lado não Beleza? E naturalmente Vocês vão Tabular Essas informações Todas as informações Todas as informações Todas as informações Porque você A partir do momento Que você conhece Da tecnologia E das vulnerabilidades Você vai conseguir No futuro Localizar a melhor técnica Porque um hacker Ele faz tudo isso Por que Que ele faz tudo isso Que ele não vai Querer te dar Um milhão De ataques Para acertar uma Ele vai querer Te dar um ataque Para acertar uma Ele tem que ser assertivo Porque hoje Um dia As infraestruturas Tem muitas ferramentas Anti-hacker Ok? Como IDS Por exemplo WAF WAAP Por exemplo Várias tecnologias E aí Ou seja Ele não pode ser Ruidoso Criar ruídos O ataque dele Tem que ser preciso Por isso que você Tem que ser melhor Que ele Por isso que pense No lado negro Da força também Próximo vídeo Vou continuar falando Sobre essa questão Vamos ver os próximos passos Até a próxima Tchau